Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. O vídeo de hoje vai ser uma rotina capilar. Ontem eu gravei 6 vídeos, então meu cabelo tá com laquê, tá com gel, porque eu fiz uns penteados. Bichinho tá judiado, então a gente vai fazer um cronograma capilar hoje. Vou aproveitar e fazer uma hidratação que tá precisando. E é isso gente, eu vou mostrar tudo pra vocês hoje. Qual vai ser a minha rotina capilar, desde a lavagem até na hora de secar o cabelo. Pra mostrar tudo certinho, desde já deixa o like, se inscreva no canal que é importante. Qualquer dúvida que você tiver durante esse vídeo, deixa nos comentários. Peço também pra que você me segue lá no Instagram e me favorita. Pra aparecer mais o meu perfil no seu feed, tá bom? Que é muito importante. E é isso meus amores. Também quero pedir pra vocês interagirem nos vídeos anteriores que eu postei aqui sobre looks aqui no canal. Então se você puder, depois desse vídeo, dar um pulinho lá, interagir, comentar. Eu vou ficar muito grata, eu vou responder vocês também por lá, tá bom? E é isso gente, ó. Vou soltar aqui o cabelo. Que é nem assim onde tá a xuxinha aqui. Vamos soltar pra ver como que tá. Tá assim gente, misericórdia. Olha isso daqui, olha isso. As pontas estão terríveis. Essa parte aqui, ó. É isso. A gente vai fazer uma hidratação, tudo bonitinho. Vou mostrar todos os produtos que eu vou usar. E é isso gente, bora tomar um banho e lavar esse cabelo. Vamos começar pela lavagem. E o primeiro passo é desembarassar todo o cabelo, como eu sempre faço. Faço isso com a escova que eu tenho normal, que eu já mostrei aqui até no canal. E já venho pro shampoo. Esse shampoo que eu tô usando é da Palmolive. Que ele vai ajudar a limpar bem, que ele tem detox energizante. Então eu passei ele, que meu cabelo tava precisando. Porque tinha muito laque, tinha muito gel na raiz. E já tava coçando meu cabelo. Então eu decidi fazer um detox legal aí no couro cabeludo. E logo em seguida, já venho com a máscara. Reconstrói os fios da Eudora, que tem óleo de argã e queratina. Vamos testar pela primeira vez pra ver se vai dar bom. E é isso. Desembarasar o cabelo depois que eu passo o shampoo. Retiro bastante o excesso da água e passo a máscara enluvando bem os fios. Dando uma tensão bem especial mesmo pra cada fio que precisa. Faço o coque e eu vou esperar 5 minutos para fazer o efeito. E já venho enxaguando bem bonitinho. A água tá morna porque tava calor, né? Então enxaguando bem e depois venho com o condicionador pra selar os fios, tá bom? O condicionador também é da Palmolive. Então ele vai ajudar aí a selar os fios. Passo e deixo alguns minutinhos e já enxaguando também. Cabelo lavado, meus amores. Agora, ó, vou finalizar com esse creme que eu não finalizo há anos o meu cabelo. Esse café verde e o Cuba, que eu acho muito bom esse creme da Scala Brasil. Então a gente vai finalizar com ele, tá bom? Antes disso, eu venho com o protetor térmico da Lola. Passo no meu cabelo todo. Na verdade, eu não sei se hoje eu vou deixar seca natural ou não. Eu acho que não. Não sei, eu vou decidir no final. Então, como meu cabelo já deu uma secadinha, pra finalizar, eu vou passar mais uma camada de água. Porque é bom finalizar com o cabelo bem umidificado pra dar um resultado melhor. Nunca finaliza seu cabelo seco, porque não fica um resultado bom. A luz vai ficar oscilando, porque eu tô gravando com a janela aberta, tá bom? Porque senão... Ai, vou morrer de calor se eu gravar de janela fechada e com a ring light. Tá bem calor hoje. Então tá aberta a janela. Então eu tô com a luz natural e com a ring na frente. Então se oscilar as cores aí, a luz na verdade, né? Se oscilar a luz é porque, você já sabe, né? O sol vem e volta. Alguém já usou esse creme? Me fala aí nos comentários. Quero saber. Vamos lá. A finalização vai ser a mesma que eu sempre faço aqui. Então eu já vou colocar essa parte do topo da cabeça pra trás, porque essa parte a gente vai prender. Agora, gente, eu vou pegar aqui uma quantidade, assim, pra passar tudo junto, ó, na metade do cabelo para as pontas. Esse creme, ele é grosso, então você não pode passar em muita quantidade, porque vai deixar seu cabelo áspero. Tô passando nessa quantidade porque o meu cabelo já tá com bastante água. Então, querendo ou não, faz com que o creme dissolva um pouco nos fios, tá? O restinho que sobrar na mão eu passo próximo da raiz. E aí eu faço a mesma coisa do outro lado. Prontinho. Não preciso mais passar creme, porque, ó, tá com todo o cabelo. E aqui a gente só vai fazendo as fitinhas, tá bom? Eu não vou fazer as fitinhas tudo assim, eu vou revezar com... Ô, meu Deus! Revezar com a escova, pra não ficar muito devagar isso. Mas não tem segredo, tem tantos vídeos aqui mostrando como eu finalizo o meu cabelo, que eu já cansei, já, ó. Ai, gente, eu amo, de verdade. E eu gosto também de fazer com a escova, porque a escova deixa os cachinhos mais soltos. Eu sinto que ele deixa o cabelo mais solto, sabe? A fitagem, às vezes, ela deixa o cabelo um pouco grudado, ó. Já foi uma parte rapidinha, a gente dá aquela chacoalhada. Nas partes que você vê que precisa de uma tensão especial, vem fazendo o dedo liso, a técnica da tesourinha, você escolhe. Ó, fiz aqui. Vou fazer a mesma coisa nessa parte aqui, e eu já vou pular pro topo da cabeça. As duas partes já feitas. Agora, a parte de cima também não tem segredo, na verdade, dá, é preguiça, né? Mas essa parte de cima, eu faço com a escova. Não faço mais com os dedos, só na parte, assim, quando chega um pouquinho na frente, porque dá preguiça, gente. Essa parte aqui é muito longa. Aí, aqui, eu venho em cada nexinha, eu só toco na tampinha, aí o que vem na mão eu passo. E nunca passo na raiz, tá? É do meio até as pontas. Ó. Aí a gente vai dando uma chacoalhada e vai soltando, ó. Vamos fazer isso por todo o cabelo. Coragem. Chegando na parte da frente, o que eu faço pra ficar mais definida? Ó, eu tô aqui na parte da frente, peguei. Eu venho com esses pentes de dente largo e a gente, ó, vai fazer assim. Quando chega na metade, eu faço isso e solto o restante. Fica mais cacheado perto da raiz, sabe? Quando eu faço isso. Ó, fazer de novo. Pegar creme. Passar. Desembarassar. É importante os fios estarem alinhados quando você fazer a finalização, entendeu? Aí, vem com a escova. Para na metade e vai fazendo isso até chegar nas pontinhas. Fica bem mais cacheado o cabelo. E na franja também a mesma coisa. Pego o creme. Passo o primeiro em tudo. Aí aqui eu venho com um pentinho menor. Coloco essa parte pra frente. Pra frente não, pra trás, gente. Já alinhei. Mesma coisa, ó. E prontinho, gente. Fiz a finalização. Nossa, faz tempo que eu não finalizo com esse creme. Será que vai ficar pesado? Vamos ver depois. Agora, eu vou tirar o excesso do creme com uma toalha. Toalha, essa é 100% algodão. Eu vou dar uma amassada. E agora, gente, eu vou esperar secar um pouquinho natural e o resto no difusor, tá bom? Então, eu vou aqui ficar uns 20 minutinhos deixando secar naturalmente. E eu já volto pra finalizar com o difusor com vocês, tá bom? Ó, gente, secou. Dá até umas partes durinhas. Essas partes eu venho amassando. E agora a gente vem com o difusor. Esse difusor meu é o universal. Já quebrou a maioria dos dentes. Você encontra muito fácil ele. Esse daqui é o universal mesmo, sabe? E o meu secador é o da Taif. Enfim, esse daqui. Style. Style, Taif Style. Só isso, só. Agora, vou secar o cabelo. Não tem segredo. Eu vou pegando as mechas, colocando, esperando um pouco. Aí eu coloco essa parte, coloco o cabelo pra frente. Enfim, vou secando desse jeito até eu ver que tá bem seco. E pra secar o cabelo, eu faço todo esse processo como eu falei pra vocês. Pra ajudar o difusor aí a dar uma escacheada no cabelo, a dar mais volume. E depois que eu vejo que secou bem com o difusor, eu tiro o difusor e venho só com o bico normal. Pra secar mais a raiz, essa parte aí interna que eu não consigo muito com o difusor alcançar, tá bom? E eu faço isso, dou aquela chacoalhada na raiz pra desgrudar também. Dou essas apertadas. E pronto, gente. Não tem segredo na hora de secar. É só esse processo mesmo que eu faço. Olha esse resultado que eu estou chocada. Gente, olha essa definição que deixou. Faz tempo que eu não vejo meu cabelo assim. E o legal é que tá cacheando desde aqui da raiz. O meu cabelo, dependendo do creme, como ele tá bem grande e pesa, alguns cremes esticam aqui. Então aqui não dá muita forma de cachos. Aí daqui pra baixo começa a dar uma cacheada melhor. Só que nesse caso foi diferente, porque começou, ó, dá pra ver que tá desde a raiz... Da raiz não, né? Desde aqui do comprimento todo cacheado. Gente, gostei, hein? Olha aqui como que ficou bem definido. Uma coisa também, como a gente finalizou com ele bastante molhado, tá leve. Entendeu, ó? Não tá com excesso de creme, não tá com cabelo pesado. E eu senti que não tem muito frizz. E eu também quero parabenizar a hidratação que a gente fez, a reconstrução. Senti aqui que as pontas do meu cabelo estão bem cacheadinhas. Tá bem macio o meu cabelo. Ou seja, esse combo que a gente fez hoje da rotina capilar foi muito bom. Gostei bastante. Meu cabelo tava precisando de uma reconstrução faz muito tempo que eu não faço. Então eu fiz com aquela máscara de Eudora. Na verdade, eu comprei as três máscaras. A hidratação, nutrição e reconstrução da Eudora. Pra ver se dá certo no meu cabelo. E por enquanto, eu estou achando muito bom as máscaras, tá? Olha aqui como ficou cachada aquela técnica que a gente fez com a escova de dentes largos. E tá bem macio. A finalização faz com que você possa jogar o cabelo de qualquer lado. Porque não fica com divisão, ó. Pode deixar assim, se quiser, colocar pro outro lado, pode. Você pode colocar de qualquer jeito que não tem problema, entendeu? Ele vai ficar maravilhoso e vai te obedecer. Tem alguns que, por causa da divisão do cabelo, não deixa, né? Olha, gente, que cachadinho. Olha isso. Ai, eu tô apaixonada. Gostei demais. De verdade. Faz tempo que meu cabelo não fica assim. E é isso, meus amores. Tá bem leve, tá macio, tá soltinho. Por causa daquela técnica de molhar bem, umidificar bem os fios pra passar o creme. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu adorei essa rotina de hoje que a gente fez com esses cremes. Com o shampoo, o condicionador, a máscara e esse creme. Vamos para as próximas rotinas capilares semana que vem. Eu quero sugestões de vocês para os outros cremes que você quer que eu teste da minha rotina capilar. Deixa aí nos comentários. Me segue lá no Instagram. Se você tiver alguma dúvida durante esse vídeo, deixa no direct porque ela é mais fácil pra mim ver. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal também, que é muito importante pra mim. Dar sugestões para os próximos vídeos. E é isso, meus amores. É isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.